A gente tá aqui no espaço que o Boxo Autônomo ocupa na Casa do Povo, aqui na região central de São Paulo, no bairro do Bom Retiro. O Boxo Autônomo é um projeto que começou no final do ano de 2015, numa ocupação no bairro da Liberdade, também no centro de São Paulo, ocupação Leila Halled, que na época foi uma ocupação que era formada tanto por famílias brasileiras quanto por famílias de refugiados da Guerra da Síria. Aí, no ano de 2017, a gente começou os treinos na Favela do Moinho. Na época, a Polícia Militar de São Paulo tinha torturado, assassinado um menino, um adolescente, o jovem morador da favela. Eu lembro que a sessão de moradores estava chamando alguns grupos parceiros para ajudar a fortalecer a comunidade que estava sofrendo muito com perseguição da Polícia Militar na época, várias investidas, operações. Bom, foi um chamado para retomar uma das intenções desde o começo do projeto, que era trabalhar como molecada, pensando tanto no esporte, acesso, pensar em estar junto de espaços populares, de lutas populares, lugares que precisavam desse contexto da atividade esportiva, como pensar em iniciação ao atleta de alto rendimento. Meu nome é Kevali, que ainda tenho idade, eu tenho 15 anos, campeão paulista em 2019 e campeão brasileiro em 2021. O que faz sonhar, né? Acho que tem um pouco isso, assim, faz sonhar, ele sonhar, eu sonhar, os outros técnicos sonhar, quem está ao redor dele, os menores, tem ele já como espelho, ele já virou espelho para a molecada mais nova sonhar. Tem muita coisa para fazer ainda, tanto esportivamente, politicamente, socialmente, tudo se junta, né? Meu nome é Marcela de Barros Ferreira, tenho 15 anos, faz dois anos que eu treino boxe, conheci o boxe na favela do Moinho, conheci Kelvin, e aí foi que eu fui vendo o Kelvin falando do boxe, que ele treinava boxe, boxe, aí eu vim, vi o boxe autônomo cheio, e aí foi que eu fui treinando, assim, comecei aos poucos e fui gostando, eu fui vendo que o boxe é o que eu gosto de fazer, é um lugar onde eu me sinto bem, melhor que qualquer lugar, que eu me sinto bem no boxe, no ringue, e o boxe foi uma experiência muito boa na minha vida, mudou muitas coisas, mudou meus pensamentos, mudou tudo. Então, hoje, esse ano, a perspectiva é o quê? Fazer o Kelvin se tornar bicampeão brasileiro, alcançar todos os títulos que tem, e pensar, preparar ele para uma seleção brasileira. E também, a Marcela, a gente tem o objetivo de alcançar a medalha do Campeonato Brasileiro desse ano, para ela acessar o Bolsa Atleta também, e ter a possibilidade de continuar se desenvolvendo como esportista, e poder se dedicar aos estudos e ao esporte. Tchau, tchau, tchau.